Oi gente, tá começando mais um Turistano em Fortaleza, vamos lá? E gente, a gente tá aqui no Ingenioca Parque, não vou falar muitas informações porque eu já vou aproveitar, mas eu vou deixar aí ao redor do decorrer do vídeo, vocês vão vendo várias informações, vou dar um tempo geral aqui pra vocês verem, mas aqui eles prometem ser um parque de diversão, um parque de aventuras aqui no Ceará, ele fica aqui no Aquiraz, é uns 15, 20 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos, então não é exatamente Turistano em Fortaleza, mas se você vir a Fortaleza, eu acho que vale a pena você vir aqui pra conhecer. Gente, essa parte aqui da entrada que vocês estão vendo é onde tem os eventos, os eventos normalmente acontecem aqui, então você pode alugar aqui pra poder fazer o seu evento, seja um casamento, formatura, algum tipo de festa, aqui é que é onde é realizado normalmente, ali tem o Museu do Engenho Colonial, né? Mas a gente tá aqui e depois a gente vai dar a volta pra poder mostrar pra vocês. É um local que o pessoal vem bastante pra tirar foto, pra fazer fotos, formatura, casamento, e é super legal também. Óbvio que tem um valor, né? Então vocês têm que entrar em contato com eles no WhatsApp pra poder conseguir os valores, datas, organização e tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a primeira, o primeiro local que a gente passa aqui é o Museu do Engenho, e aí no Engenho, né, eram feitas várias coisas, açúcar, a própria cachaça, né, que aqui é uma fazenda que era feita cachaça também, e aí vocês vão ver um pouquinho aqui das informações também que eu vou deixar soltas aí pelo vídeo, mas é um local bem interessante, ó, tem algumas fotos, tem os, né, o prédio ainda histórico aqui atrás, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, aqui tem bastante atividade, tô tentando encontrar uma luz que me favoreça aqui porque o sol, uma época dessa do ano, gente, que no Ceará tá quente. E aí ali pra trás de mim tem o parque, o lago onde tem o pedalinho, caiaque, essas coisas. Ali em cima tem uma linha, não sei se vocês estão vendo, a tirolesa provavelmente eu vou descer aí. E pra cá, pra trás, onde o meu pai já tá bem ali, tem uma trilha. Então você pode ver onde que você pode entrar, porque como eu falei no começo, aqui tem dois tipos de entrada. A entrada conhecer, que dá acesso a bastante coisa, e a entrada aventura, que você pode fazer praticamente tudo do parque. E aí depende só do dia, às vezes, tipo, o passeio de, ó, alguns passeios, tipo, de cavalo, dessas coisas, não tá liberado. Mas o passeio aventura, que é o que eu comprei, que é esse aqui, ó, que inclusive eu tô com a pulseira, da direita eu faço tudo isso. Então eu vou tentar mostrar essas atividades todas pra vocês. Vou ver depois como que vai ficar, se vai ficar tudo em um vídeo ou em dois. Mas aí eu acho legal mostrar pra vocês aqui o tanto de opção que tem. É um tanto de opção bom, eu pensei que na minha cabeça era mais, pelo espaço é bem grande. Mas eu acredito que fazendo com calma dá pra fazer tudo num dia, assim. Aqui abre 10 horas da manhã e encerra 5 da tarde. Normalmente sexta, que é o dia que eu tô vindo hoje, é o dia mais tranquilo. E aí os finais de semana são mais cheios, gente. Então, assim, aqui hoje tá cheio de criança. É um parque que normalmente tem muita criança, porque o pessoal vem muito de colônia de férias. Tem muita mãe que deixa os filhos aqui o dia todo, porque tem, tipo, os monitores aqui, né? Aqui é o pessoal que fica olhando as crianças, tomando conta das atividades. E assim, é bem interessante, vale muito a pena. E assim, é bem interessante, vale muito a pena. E assim, é bem interessante. 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 E assim, é bem interessante.